Vou dar só uma notinha aqui também de saúde, só pra gente arrematar. A Secretaria de Saúde de Maringá aplicou 10.389 mil doses de vacina neste sábado, dia 11, durante o dia 10 de vacinação. Foram 6.212 vacinas contra a gripe, 2.962 contra a Covid-19, 403 contra o sarampo e 812 vacinas diversas do calendário de rotina. Maringá tem alcançado bons resultados na vacinação. A campanha de imunização contra o coronavírus atingiu a marca de 1 milhão de doses aplicadas na cidade, o que demonstrou agilidade no fluxo de vacinação e empenho da população em busca de proteção. Essa é uma notícia que a gente traz aqui também em relação à vacinação.